Música 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 Como é que a pessoal daqui é o Dr. Master e sejam bem vindos ao Inspector Zé e Rouba o Palhaço em Crime no Hotel Lisboa e desta vez não é o trailer Sim, para quem está atento ao canal temos o trailer deste jogo há pouco tempo atrás, mas hoje temos uma gameplay da beta fornecida pela Nerdmonkeys, já aqui agradecer muito ao Diogo foi ele que mostrou o jogo pela primeira vez no Iberanime, este ano no Porto em Gondomar, ele deu-me a testar um pouco do jogo e eu fiquei muito interessado e decidi então tentar arranjar uma beta que é esta aqui, para tentar trazer aqui para o canal e acreditem pessoal, este jogo é criado por portugueses, é um jogo bem português e talvez é o mais português de sempre coisas tão simples como os menus já são uma própria piada tipo, o jogo leva muito também para a parte da comédia por exemplo, créditos, quem fez isto? agora podemos passar aqui um bocado os créditos chega coisas, regras opções, tipo são pequenos pormenores que fazem a coisa muito engraçada e já agora para relembrar, e para quem não sabe o jogo vai ser em português e em inglês também assim pode ser que consiga explorar outros mercados lá fora o jogo chama-se Case and Bot Portugal é o rouba palhaço é aquele nome muito a compreender mesmo bom, o que eu vou fazer aqui é chegar um pouco do jogo explicar como é que este jogo funciona e chegar a um point and click e vamos a isto houve jogo vou criar aqui um novo jogo e vamos lá ver como é que tudo funciona isto funciona como se fosse um teatro é mesmo uma peça de teatro e nós somos um inspetor que a vida nunca lhe correu muito bem não é um dos melhores inspectores que Portugal já viu mas não deixa de ser muito engraçado mesmo ai, mas que noite como catano o que é aquela tipo mesmo eu não vou estar a ler todas as legendas mas vou esperar assim um pouquinho para vocês conseguirem ler não passo algo muito rápido ok, acho que ele andou a beber e está com uma ressaca tramada ato 1 uma máquina a fazer rir isto é por ratos pessoal isto é mesmo como se fosse uma peça de cinema de verdade bom, nós podemos andar assim com o mouse com o rato ou podemos usar as teclas não vou usar as teclas para não fazer tanto barulho porque o meu teclado faz muito barulho mesmo e nós, sendo um jogo point and click temos que andar à procura de objetos para clicar e ter interações por exemplo, temos aqui isto que parece mesmo um chapéu nós podemos visualizar ou fazer algo com ele por exemplo, vamos só visualizar o meu chapéu tem 3 bicos, tem 3 bicos com o meu chapéu isto é uma piada não sei se sai de Portugal esta lenga-lenga, esta música, seja o que for é uma música mesmo mas tipo, muitas vezes os objetos têm uma própria piada por exemplo, nós tínhamos de observar e temos agora o usar ah, colocou o chapéu o meu chapéu favorito isto sim é um chapéu de homem pronto, pessoal, viram? passei uma luz ainda rápido sem querer mas reparem que muitas das coisas têm interação por exemplo, temos aqui a cómoda com a interação temos a janela com a interação, a TV a casa do banco, que interação? deixa eu ver único sítio onde a minha voz não soa a uma menina de 6 anos ok temos já uma interação aqui, vamos lá ver ah, ele está de mão dos que está vestido é de mão dos vestidos, eu também costumo fazer isso temos a TV, o que é a TV que pode me dizer? é a minha fiel não vou ler isto, que eu não vou ler aquilo vou errar hum, com 6 canais para gravar a sintonia em várias bandas são estéreo de alta fidelidade esta é uma TV à prova do futuro isto aqui também se passa há uns anos atrás como me parece cómoda, comprei esta coisa no Ikea isto é mais uma piada que está presente no jogo por exemplo, Ikea é aquela loja sueca, toda famosa que não se escreve assim, mas pronto tem a sua piada e foram apenas os sales por modo que contia de quase 4 mil escudos na altura era muito dinheiro, provavelmente ok, vamos interagir com a cómoda o rei das meias estão sempre todas espalhadas nunca encontro os passertes hum já agora, eu vou dizer isto no fim se não me esquecer, mas para evitar isso o jogo sai dia 5 de dezembro só para relembrar isso e todos os links estão em baixo e aqui ninguém está a receber nada para fazer publicidade então mesmo apenas apoiar um projeto que eu gostei muito porque não é todos os dias que aparece um jogo em português e sendo uma beta também pode haver alguns bugs mas uma beta, como tudo diz escritório hum, vamos lá começar a interagir a balda do lixo não faz nada isto faz nunca mais encontrei as fotos em biquina da Daniela hum hum eu quero ver as fotos será que dá para ver assim? o meu bala de arquivador há quanto tempo não abria mas também parece que não tem nada telefone usá-lo o meu só telefone nunca me deixou mal caixinha hum ok, uma nova ação e temos aqui então um robô palhaço BIP parabéns senhor Zé é um feliz herdeiro de um robô doméstico 9 mil a partir deste momento tudo aquilo que precisar basta pedir ok, o robô o pessoal vai servir também é o nosso amigo é o nosso fiel amigo mas hum isto é, vai ver se tem medo de dizer algumas vacuradas algumas coisas que não estão certes mas ele pensa só nós é que conseguimos ver as outras pessoas da peça as outras pessoas do jogo não o conseguem ver vou deixar assim só para vocês lerem algumas legendas portanto ok, agora temos que fazer aqui temos que responder vamos ter aqui várias opções hum vai ali dentro e arruma o meu quarto então e rápido se cabe o meu estilhar esta que é o que me fazia falta neste momento tenho o meu quarto virado ao ovesse hum é vai ali não podes? não podes porquê? grrrr porque não é o dia de arrumar o quarto blip ai então vá hum é bom, afinal o reggae sabes tu o que fazer sem contar anedotas blip, conta lá uma então tu porquê que reggae chamas robô doméstico? porque essa é a minha função original ajudar as tarefas domésticas e agora estou contigo hum a minha função é ajudar-te a resolver os teus casos blip no entanto o meu sonho é trabalhar no circo e ser palhaço mas pois pois então manda lá uma dessas tuas anedotas oh sim bip tenho uma mesmo feita para a coisinha ok, nunca li esta anedota vou falar a sério hum acho que sempre passei rápido quando esteve o jogo bip estava um urso a cagar na floresta quando um coelho passa por ele o urso diz psst, ei coelho a caca cola só o teu pelo? não, disse o coelho blip ótimo o urso pega no coelho e pega no cu blip blip opa, sinceramente acho que esta piada merece mesmo um gosto deste vídeo e teve piada sim, pá queres anedota? conta lá outra não pode ser tão mal como o urso ok, ok, aqui vai uma daquelas perguntas e respostas bip para que servem os óculos verdes? ok, vou tentar eu próprio pensar para que servem os óculos verdes? os óculos verdes servem para ver verde? não faço a minha também não faço muita ideia para ver de perto ok acho que afinal eu sabia esta piada não me lembrei mesmo ver de perto ok, foi uma piada boa foi até boa foi até boa ah ah, passei aquela piada muito rápido ok, desculpem, desculpem pois, que engraçado talvez não ia ahm tenho um reportório de vários gigabytes pip ah, como se eu quisesse ouvir mais anodotas tuas vamos já embora ok, vamos lá embora então roubo o palhaço agora vai nos acompanhar pessoal vai ser o nosso grande amigo ah, mais interações o que é que temos aqui? já agora chego curioso pip uma moldura contém papel de gramagem gramagem 100 não sei o que é que gramagem 100 impresso com tinta preta e azul relacionado por um... ah dá para entrar a gente que ganha ele certifica que o senhor Justinho José conclui a licenciatura de investigação criminal com uma média de 18 ou... 18 doze... oito é um erro eles queriam dizer 18 ah pois é pena terem usado uma caneta de couro e os fãs dos meus agidos ok, pronto aqui acho que temos tudo pessoal eu não vou estar eu vou tentar não ser tipo não vou tentar não andar ali tipo a ver tu 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 não tens a chave não disse? ok, não tenho chave ok, senão tenho a chave então onde é que pode estar a chave? está aqui, está aqui, está aqui já vi a chave, está aqui pegar a chave eu não vou ver tudo o pormenor pessoal também não quero fazer um vídeo gigante mas quer mostrar o que é que vocês podem encontrar neste jogo pessoal acreditem que é um... oh calma, ele é um... ah, ele é tipo... ele tem braços do povo ele é tipo um Doraemon acho que posso chamar isso ele pode guardar um monte de coisas tem um inventário tipo que é a gaveta infinita 3000 tipo ele é uma espécie de Doraemon eu explico, todos os robôs domésticos 9000 vêm equipados com uma gaveta infinita 3000 esta gaveta é literalmente um mini buraco negro hum, hum, buracos negros que para mim está a utilizar o que guardar número infinito de objetos ok, pronto buraco negro, blá 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 mas pronto, já guardámos ali viram aqui, a animação e tudo é só que... é tipo, tem uma imagem tem um estilo de jogo que talvez lembrem-se para alguns tipos de Spectrum etc mas eu acho que tem muito melhores desenhos na altura do Spectrum tipo a animação está muito bem feita pelo menos isto é uma beta que muita coisa ainda pode alterar mas está muito bom mesmo acredito pessoal e eu estou a correr o jogo em 1080p estou a gravar em 1080p sem qualquer problema pessoal, a imagem é sempre livre ok, temos ali então o clássico polícia português não sei se nos outros países é assim aqui temos o clássico polícia português temos aqui uns óculos, que é para quê? óculos muito catitas está para usar? ah, guardei só no meu inventário hum, vamos ver tudo já vamos falar com o senhor polícia vamos primeiro... olha, aqui não é nada não vamos só ver tudo primeiro o que é isto? dossiers cheio de papelada e cenas ok, vamos apanhar guarda aí tu ah, resta-nos só... ah, temos aqui as quests acho que é as quests aqui vamos lá ver é o senhor agente Garcia BIP! o que é que nós podemos fazer com ele? ah, devemos arquivá-lo? ah, não podemos ir ao arquivador ok nada como também aprender isto aqui é o quê? ah... estavam... ah... estavam dois tipos acima de uma ponte um atirou-se e outro chamava-se António não percebi ok ok, aqui é as piadas vamos só ler mais uma um tigre e um ouriço têm três anos de cada qual deles é o mais velho? o ouriço... três anos e picos boa, a sério boa, gostei, gostei gostei, gostei teve piada, teve piada ok, senhor vamos falar contigo o que andas é? como vai este camarada? Garcia, meu caro há quanto tempo já não nos vimos? como vão as patrulhas na cidade? ah... as tetas das patrulhas eu subi na carreira já não faço essa coisa agora sou comandante vá, e tu? muito trabalho? sim, sim sempre cheio de trabalho tenho sempre o escritório a pinha casas mais casas ui ui, que festa bacano só uma coisa pessoal eu sei a história mas não quis dar logo spoiler esqueci-me disso ao inicio não quis dar logo spoiler toda a história que eu já sei porque quando o jogo sair eu quero certamente trazê-lo para o canal como série ou pelo menos como uma minissérie por isso na altura vou querer começar o jogo de novo e não quero dar logo spoiler do que é que pode acontecer e essas coisas todas está bem pessoal? por isso para quem já conhece a história e pensa que estou esquecendo algumas coisas não, só estou a fazer de propósito para algumas coisas que eu quero fazer série de jogo a partir do dia 5 de dezembro tipo, temos mais casas arrumei o escritório blá 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 são as quedes que nem sequer sei que às vezes tenho para resolver é, este nosso inspector às vezes é um bocado trapalhão diga-se de passagem e olha ele coitado teve um bocado de muita sorte na vida a resolver casas estou só a pôr aqui para vocês leiam é é estou a passar um bocado rápido mas vou deixar assim mais um pouquinho de tempo para vocês verem a música de fundo não sei depois a beta é capaz de mudar acho que vai mesmo mudar até mas eu gosto deste ambiente sempre ali de cara há ritmo há coisa não 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 é um distintivo qualquer é um objeto para usar e descobrir não só como se chama o nosso novo colega na esquadra e qual é o seu trabalho espalhei também mais dois objetos aqui na sala e terás de usar para me entrevistar e conseguir as informações que precisas encontra lá essas tretas rápido que eu tenho mais para fazer lá na esquadra ok calma calma vamos lá só uma coisa pessoal também se calhar nós vamos ficar por aqui e já temos um um bom exemplo de como é que é o jogo ou vocês quiserem ver mais ou vocês gostarem mesmo pessoal o que eu vou fazer é de onde estou continuo a fazer um segundo episódio o que é que vocês acham tipo eu acho que mostrei a base do jogo nós podemos tipo podemos fazer um quest tipo temos quest para fazer podemos fazer interrogatórios às pessoas tudo mais e temos de estar sempre atento às coisas que encontramos espalhadas no nosso no nosso no nosso cenário pessoal basicamente é isso já está para andar já eu vou só passar um bocado ah não calma temos de conversar primeiro com ele olha vamos fazer uma conversa com ele vamos fazer uma conversa com ele vá ahn vamos devolver 100 perguntas como assim um dos dois pui o inspetor sou eu o que faço as perguntas é que pois mais às vezes alguém com mais lógica como o teu robô aqui poderia obter o resultado que se pretende de certas testemunhas mas que raio então quer dizer que eu posso andar para aí entrevistar e falhar lá 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 ok não ia ficar eu disse que ia ficar por aqui com o vídeo mas não vou ficar ok notícias entrevista o jogador ok vamos hoje com o inspetor Zé ok vamos fazer esta parte aqui para terminar o vídeo de outra forma ronda número 1 ok escolha uma pergunta escolha uma pergunta bem Garcia para começar estes óculos pertencem a uma mulher? vamos mostrar os óculos pronto bem Garcia para começar estes óculos pertencem a uma mulher? ui ah exatamente temos uma nova mulher polícia na esquadra pergunta seguinte ronda número 2 ronda número 2 ahn ahn ok ok fazemos esta aqui ok se o distintivo diz Filomena então qual é o seu apelido? e a resposta é oh oh eles já estão a suar eles estão a suar mais uma vez correto meu banana é uma mulher polícia com o apelido de Filomena falta saberes o primeiro nome e o que ela faz lá na esquadra ok vou ver a Maria ok vamos dar o dossier então a série de... não ok se dossier da secretária dossier pronto vamos fazer a pergunta oi ai fiz mal Filomena Maria um escapulito de Filomena zonal os largas o tinto oh 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 falhanço falhanço ok quer refazer quer refazer vá lá quer refazer quer refazer quer refazer quer refazer quer refazer vá vá estou assim um bocado rápido para fazer isto ok é dos óculos e dos distintivos estava bem inspector Zé calma agora vamos fazer isto bem sequer não pensei bem ok óculos perdão ok pronto esta já está ronda número 2 vamos ter que pensar bem a seguir eu nunca tinha feito isto ainda pessoal acreditem ahm distintivo pronto vai ficar com medo pronto foi a coisa de há pouco já está a soar e tudo então vá vamos lá ver isto bem ok era a terceira talvez agora o dossier e oh oh calma calma já foste amigo já foste bebê ah é isso mesmo ela é uma mulher polícia que se chama Maria Filomena e trabalha como secretária lá na esquadra bom trabalho camarada muito bom trabalho mesmo acreditem nós somos nós somos nós somos muito bom trabalho e pronto tínhamos a nossa primeira grande entrevista colocámos ali o o banana daquele polícia a soar por todo o lado e ele ficou ali bem bem nervoso bem bem nervoso vamos só esperar cá fora o que é que nós podemos encontrar e então sim vamos cá então aqui pelo vídeo acho que mostramos eu fiz bem a mostrar também uma destas partes que era as entrevistas que era muito bom e agora aqui temos a rua estamos numa das ruas de Lisboa isto é o ato número 2 amor suicida e enquanto eu me despeço só vamos dar umas voltinhas aqui pela rua ah vai gente ai não consegui ler a partir deste momento podes sempre pedir um ah ok os procedimentos assim blá 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 tá bom blá 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 eu sei que pode ter que ler as coisinhas todas mas blá 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 vamos só andar por aqui o que é que eu quero mostrar é como é que se anda por aqui ok posso andar posso começar a andar senhor coiso vá tá bom pronto vamos dar aqui um pouco pelas ruas de Lisboa temos aqui por exemplo o símbolo dos caixotes de lixo de Lisboa temos um cãozinho um canto de cadeira de rodas e ainda deve ser vinho atrás e temos aí tudo mais e eu também queria mostrar aqui a uma das amigas aqui do nosso inspetor Zé e pessoal vamos ficar por aqui este é um jogo criado por portugueses é um jogo bem português com uma linguagem muito portuguesa como vocês viram e podemos ir ao bar gaf mas não vamos e é um jogo que vocês podem encontrar à venda a partir de oficialmente já disponível para vocês jogarem a partir de 5 de dezembro mas neste momento ele já está em pior não sei se ainda neste momento está com desconto mas o site está aí em baixo quem quiser aproveitar e apoiar um projeto português é muito importante e pessoal uma coisa que eu já tinha pedido muito no vídeo do trailer é sigam o link da Steam Greenlight e façam votar façam sim querem ver este jogo na Steam porque é uma coisa portuguesa se vocês são brasileiros angolanos belgas holandeses alemães norte-americanos mas falam português não deixem de apoiar um projeto que fala a língua que muitos de nós falamos em comum está bom pessoal? já sabem? gosto muito para apoiar o vídeo a sério estes projetos merecem muito os vossos gostos por isso e o vosso comentário também é muito importante por isso não deixem de o fazer ponto de vídeo de abril ali atrás temos aqui um nerd monkey espalhado fiquem bem um grande abraço e pessoal que querem ver mais deste jogo é só dizerem até a próxima fui tchau 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 tchau